O sal, porque futuramente eu vou ter diabetes, então eu tenho que cumprir o peso, o peso que eu tenho que cumprir o peso, o peso que eu tenho que cumprir, o peso que eu tenho que ele ficar na caixa dele, que deve estar nisso, eu acho que tá cumprir o peso e o peso que eu tenho que cumprir, eu creio, aí eu falo que tá bom, falso, né, e aí ele falou que tá uma cidadade que não tá, de ansiedade no meu dia. Relógio novo. Caixa grande 44 milhares 45 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 milhares um lindo relógio pra quem colégio né